é a para o outro lado e e e e e e e e é doida o milho está bem ali brigando com a maracajá GPN 1º de março de 2022 a cena é Japiim é a nona da Dandara showman em ação que horas tem Romínio? olha o manelis dela ali dobrado 15 horas vamos fazer muita pegada